Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Amaral do programa Café com Silagem e hoje eu estou aqui para falar sobre os três S's da produção de silagem. O que seria os três S's da produção de silagem? Seria o processo como um todo, onde o primeiro S a gente relaciona o solo, o segundo S a gente relaciona com o silo e o terceiro S a gente relaciona com a silagem. Eu criei esse conceito para a gente poder tomar um pouco de cuidado e prestar um pouco mais de atenção ao longo de todo o processo. Eu costumo dizer que o S relacionado ao solo e o S relacionado à silagem, hoje ele é muito bem coordenado por técnicos e empresas. Quando a gente pega, por exemplo, o S do solo, o produtor planta a sua lavoura, ele tem um agrônomo ali disponível para uma empresa, ele sabe quanto que ele está plantando, quantas plantas ele planta por hectare. Quando ele colhe, ele sabe a produtividade, quantas toneladas de matéria verde ou de matéria seca por hectare que teve aquela lavoura. E do outro lado, também é verdade, quando a gente fala da silagem. Quando a silagem está pronta, nós temos os nutricionistas que pegam aquela silagem, fazem as análises, fazem a bromatologia, sabe qual é o valor nutritivo e faz com esse valor nutritivo a melhor formulação para o animal. Seja ele tanto os bovinos de corte como os bovinos de leite. Então, esses dois extremos, eles são hoje, na minha opinião, muito bem amparados. Só que o produtor, quando fala de silo, eu acredito que ele esquece um pouco e também negligencia um pouco esse momento. Como nós já abordamos, quando a gente está relacionado com o solo, várias medidas são realizadas. Quantas sementes foram colocadas por linha, por metro linear, qual foi a produtividade. E no outro S também, já falamos, qual que foi a medida. Eu medi tanto de matéria seca, eu medi tanto de proteína bruta, eu medi tanto de energia. Então, nós medimos. Agora, quando a gente se depara numa propriedade e a gente pergunta para o produtor, quanto que é a perda do seu silo? Quantos por cento de matéria seca você perde em cada silo? Ou uma pergunta um pouco mais simples, qual que é a temperatura da sua silagem? Qual que é a temperatura no centro e no topo do seu silo? Qual que é o avanço diário que você está tendo com o seu silo? São perguntas que não estão na ponta da língua do produtor. Porém, eu acredito que isso é muito importante e é por isso que eu faço esse vídeo para chamar um pouco a atenção desse sentido. Nós necessitamos ter o nosso silo como uma entidade dentro da propriedade também que gera números. Como a vaca, ela produz tantos litros de leite por dia, ou como o gado de corte ganha tantos quilos de peso por dia, nós temos que ter algumas medidas dentro do nosso silo para a gente começar a tomar um pouco mais de medidas. Então, isso é muito importante para a gente começar a monitorar esse nosso silo. Porque o que acontece? O que a gente tem observado? A silagem, o processo de ensilagem, que é esse momento de silo que a gente está abordando, que é desde o momento que eu estou ensilando até o momento que eu estou abrindo. Geralmente, esse momento é complicado para a propriedade pelo fato de que a propriedade precisa ter de muita gente para fazer isso num processo rápido. E tem muitas propriedades aí que até no final da sua silagem fazem até um churrasco para comemorar o término. Entretanto, pessoal, eu acredito que o processo de ensilagem nós temos que estar monitorando continuamente. A partir do dia que eu fechei esse silo, no próximo dia eu tenho que estar ali presente. Vocês podem observar nessa foto uma propriedade que fez uma vedação e utilizou um pedaço de morão para fazer a vedação do silo. E note o que aconteceu com a lona. Rasgou. E rasgou e já estava há mais de três meses ali. Então, essa é mais uma atenção que eu chamo porque o produtor não está ligando para o silo. Ele fechou o silo ali e falou Beleza, agora vamos esperar abrir esse silo daqui dois meses, três meses e a gente vai começar a consumir essa silagem. Só que o que ele não percebe é que ele está, às vezes, ensilando um valor, um montante de dinheiro muito grande. A gente pode, eu sempre faço uma relação com uma caminhonete. Tem muita gente que, às vezes, ensila uma Hilux no silo e retira uma saveiro pelo tanto de perdas que ocorrem no processo. Então, esse vídeo é para chamar atenção, é para pedir para vocês comentarem e ajudarem a fomentar esse S aí do silo. Nós precisamos fazer com que os produtores iniciem a monitorar o seu silo de maneira profissional. porque isso é muito importante. A partir do momento que nós começarmos a ter números de silo, nós vamos começar a tomar atitudes para melhorar isso. Então, eu acho que o objetivo é esse. É fazer com que nós, que trabalhamos nessa área, olhemos um pouco mais para esse silo e começamos a tomar um pouco mais de nota dele. Quais os números que ele pode trazer para a gente? Como dizia um amigo meu, contra números não há argumento. Então, é verdade. Então, esse vídeo, na verdade, é mais um ponto de opinião que eu tenho para comentar com vocês e para pedir que fomentem isso. Que dentro da propriedade o silo seja utilizado também ou ele seja considerado uma unidade que gera dados também para a fazenda e com isso a fazenda consegue tomar decisões. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria já de agradecer aí os acessos que a gente está tendo dentro do nosso canal no YouTube. Os comentários que vocês vêm fazendo. Então, eu peço que cada vez mais façam comentários que isso é importante para a gente gerar discussão e poder promover um pouco mais o que é a produção do silage. Então, eu agradeço mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo vídeo.